Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, da mexicana Puta rara, da mexicana Toma, 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 toma Vai, 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 vai Toma 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 Tom No meio de idas e vindas, se quiser voltar, tu pode voltar a vida Tanto a da silicone na raba, no clima do México, México linda, grita Grita alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Eu tô com o alfa nessa porra e nós toquei nas ponta rara que rala o joelho pra me chupar No beco da caixa dada, ela monta por cima a ser calcinha Senta na pica de mini saia Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da ponta da pica Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela O senhor GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Maisac, 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 que vale